Oi meus pinguins, como é que estão? Espero que vocês estejam bem, sim, como estão a ver, estou no chapa TPM, deixa lá, ainda está vazio, vou tentar ir ao shopping, ao supermercado para poder filmar para vocês, não estou aí porque quero ir comprar alguma coisa, não, estou aí porque quero filmar para vocês, para verem como é que é o supermercado daqui de Moçambique, se fosse todos os preços, caso eles que me dão aqui o filme, se for possível, se não for possível, com paciência, porque é proibido, mas irei tentar gravar, espero que gostem, vem comigo, amor, estou a caminhar, a tentar chegar no supermercado para ver se vos mostro as lojas e tal, mas parei aqui nesse jardim, para vocês verem que aqui também tem jardim, o nosso jardim é assim, não tem muitas flores, tem relva, é isso, aí as crianças ficam a brincar, mas agora, devido a corona, as crianças já não brincam aí, já não trazem, as crianças, está fechado, né, mas está aqui um jardim bonito, que as pessoas ficam aqui, sentam, conversam, os jovens se encontram aqui para conversar, outros para namorar, é o ponto de encontrar, é o ponto de encontro, acho que já encontrei alguém, já conheci alguém aqui, essa foi a referência que nós combinamos, vamos nos encontrar no jardim e tal, tal, ok, é isso, a pessoa chegou, tem bancos aqui, olha, deixa eu tentar ampliar, acho que não vou conseguir, tem bancos, eles só sentam aí, não é para sentar no jardim, ali assim, na relva, não, tem bancos, eles só sentam, por aí, é uma coisa bonita, eu gosto, Amores, eu parei, estou aqui sentada ainda no jardim, então, apareceu uma senhora que está vendendo cana doce, eu gosto muito, vocês acham que aqui está quanto? Aqui está 15. Aqui 15? Eu sabe, 2, 3, 20, 10. Então, eu vou comprar cana, ela descasca, depois te dá, no vosso país tem cana doce, vocês gostam, comente aí, se vocês gostam de cana doce ou não. Sim, já vou entrar no supermercado, não é fácil gravar, então, vou tentar ver, irei tentar ver se consigo, se consigo gravar, não é fácil gravar, para ver os preços, se eu conseguir mostrar os preços para vocês, para verem quanto é que é, irei mostrar, espero que gostem, por favor, não esqueçam de deixar like, e subscrever-se no canal, para vocês que acabam de chegar no canal, que acabam de conhecer o canal, o meu muito brilho. Amores, estão a ver a escada e rolante? Eu tenho medo de subir, sempre opto por escadas, deixem lá, eu vou mostrar. Eu sempre opto em ir pelas escadas, assim, subir daqui, do que subir dali, onde as pessoas normais sobem, por causa do medo mesmo. Olha meus sapatos bem bonitos. Está aqui, 300 maticais, é bonitinho. Dá sapatos bem bonito. Olha essa bolsa aqui. Bem interessante. Interessante. Bem bonito. Gosto muito do amarelo Deixa eu ver o preço Tá aqui Bonito Olhem para esse sapato O preço Bem gostoso Também o preço E aí Vamos ao ver. 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 Vamos ao ver.